No estado do Ceará, o Instituto de Planejamento de Fortaleza e Planfor anuncia a realização de um novo concurso público, com o objetivo de preencher 60 vagas para o cargo de analista de planejamento e inovação. O conteúdo programático consistirá em questões de língua portuguesa, noções de gestão pública e atualidades, raciocínio lógico, legislação e conhecimentos específicos ao cargo área.